Oi, tudo bem? Broncos Race! Meu nome é Cicero Leite, sou educador físico, sou praticante de corridas de obstáculos desde 2016 e criador da Broncos Race. A ideia veio com uma sementinha que começou em 2016, eu acho. Fazendo muitas corridas por várias partes do Brasil, você acaba aproveitando um pouquinho de cada uma e mentalizando o que você acha a corrida ideal. E é esse o meu propósito na Broncos Race. Uma corrida que seja difícil para quem é da elite e possível para aquela pessoa que nunca correu na vida. Os obstáculos foram muito bem pensados, coisas que na minha cabeça, claro, como praticante e ouvindo meus amigos, corredores, coisas que não podem faltar em corridas de obstáculos. Tem as coisas tradicionais, muitos obstáculos de suspensão, obstáculos de força, obstáculos de agilidade, técnica e bastante corrida. Teremos subidas, não vai ser fácil não, vai ser algo desafiador, tanto para a elite quanto na bateria open. Um dos pontos chaves para a nossa corrida é o local que nós escolhemos. É um local fantástico, que você consegue vir com a sua família, curtir um dia, tem muita natureza, muito verde, tem espaço, um playground, você pode conhecer animais. É uma fazenda incrível, não poderia ter local melhor. E podem acreditar, eu estou colocando meu coração nessa corrida, minha experiência, tudo para proporcionar uma experiência incrível para nossos clientes, amigos, corredores. Vocês não vão esquecer dessa primeira edição da Broncos Race, podem apostar. Esperamos vocês. Tchau, tchau.